Eu tava indo pra casa a pé e um cachorro me acompanhou e onde eu morava não podia ter cachorro. E eu chorei porque ele ia ficar com frio na rua. Ah, mas até eu choraria. Qual foi o ato mais patético que você fez por conta da TPM? Eu tenho TDPM. Aí achei que meu marido não me queria mais, arrumei minhas coisas e saí de casa. Fiquei em pé no quintal às 3 horas da manhã, chorando sem saber pra onde ia. O boy acordou, me procurou pela casa toda e quando saiu do quintal me achou lá chorando. Ele perguntou o que aconteceu. Eu contei ele bem assim, tipo... O que você tá fazendo? Eu estava conversando com meu marido e falei, amor. Esperei, ele não respondeu. Tava abraçado comigo. Ouvindo esperar eu terminar. Ele não respondeu, eu chorei muito porque ele tava diferente comigo. Eu passei uma hora rindo e chorando porque aquilo era ridiculamente absurdo. Mas eu tava muito sentido e chorando muito. Eu já chorei porque lembrei que quando eu sair da casa da minha mãe, eu vou sentir saudade da comida da minha mãe. Chorei porque pedi um lanche de um fast food e começou a chover 5 minutos depois de eu ter finalizado meu pedido. Chuva torrencial mesmo. Quando o motoboy veio entregar, eu comecei a chorar e falei pra ele entrar e esperar a chuva passar um pouco. Ele esperou e 40 minutos depois a chuva passou. E como minha amiga tinha cancelado comigo, falei pra ele ficar comigo porque tava me sentindo sozinho. Chorei porque pedi bênção pro meu pai. Ele não me respondeu. Ele estava soldando e o barulho é alto pra caramba. Ele desligou a máquina e me viu sentado na escada chorando. Não entendeu nada, coitado. Chorei porque peguei um Uber e o motorista começou a contar a vida dele. Ele contando como era fofo com a esposa e tinha orgulho dos netos. Fiquei emocionadíssima e comecei a chorar. Eu chorei de soluçar porque meu marido disse que eu não combinava de cabelo curto. Detalhe, meu cabelo é longo. Uma vez eu tava de TPM e pareci que estava grávida. Fiquei com desejo de comer coisas muito estranhas, tipo ração de cachorro com leite, salsicha com leite em pó e também salsicha com iogurte. E eu não comi, só pra deixar claro. E também não estou grávida. E também não estou grávida.